Pessoal, beleza? A moto apagou aqui, bem na hora que ia passar o cochete, né? Aproveitar, mostrar pra você o paredão aqui nas margens da cuia, assim, nas partes mais baixas aqui, já finalizando o nosso assentamento. As bebidas do povo aqui, pessoal, é muito o Ingrid, em questão, né? Muito, assim, desmoronada, muito, assim, sem acesso. É onde o pessoal que opta mais, né, tá dando a água mais do gado de bebedor, que é a água que vem lá da cabeceira da cuia, que é mais ou menos da sede lá do Poço Astesiano. Pessoal, lembrando, pessoal, do lado de lá, assentamento, do lado de cá, fazenda Santa Cruz. Fazenda Santa Cruz, fazenda Barreirinha, que é o nosso assentamento, Piares da Cuia. Aí, ó, lembrando vocês que isso aqui já teve seco desde 2007, 2012, 2012 mais ou menos. Em 2007 a água já vem diminuindo, vem diminuindo, igualmente eu falei a profecia, e ela vem secando. Só que agora, dos tempos pra cá, na questão nossa, hoje aí, nós tá 17 de agosto de 2022, ela contém muita água, que nessa mesma data, o ano passado, no mês de junho, mês de junho, maio pra junho, aqui já tava seco. Só pra você ver aqui, vou marcar um nível aqui da água aqui, que antigamente eu passava aqui de moto, galera. Passava aqui de moto, deixa eu crescer o zoom aqui. Ó, tá vendo aquela margem lá, mais ou menos lá, pegando aqui meu dedo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, onde tá a ponta da minha unha, a água era aí, ó. Eu vou seguindo aqui a margem aqui, onde era essa cuia antigamente. Esse meio aqui, só pra vocês já lembram, esse meio aqui, você via peixe, dourado, a água passava lá, ó. Naquele lá, outro lá, tá vendo? Lá. Isso aqui era um baradar de água tão grande, tão grande. É, cansei de cair com moto aqui, a moto aqui passava com a água ali, quase entre o cabeçote, a caixa ali, da marcha ali, ó. Ao sinal, a certidão da água aí, ó. Vou mostrar pro seu nível aqui, mais ou menos, baixou o telefone pra vocês verem. O certidão, o certidão é esse aí, ó. Esse aí, ó. O certidão é esse aí, ó. Tá vendo? Passava aí, ó. Bem aí, ó. E nesse certidão aí, que passava o nosso corvo cuia aqui, ó. Mais ou menos, mais de ano aqui, pessoal, ó. Era tanto, que nós vinha, deixa eu ver, nós vinha de moto aqui, nós vinha aqui de moto, triando por aqui, até, 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 se escorregasse aqui, podia descer da moto, moerra tudo. Bradê, 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 passava ali, ali assim, naquela posição, mais ou menos aqui, ó. Que aí vocês já escutavam a pancada, bradá, 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 bradá. E atravessava. Não tinha como a gente passar a cuia aqui sem moer as barras da calça todinha, devido, graças a Deus, era muita água. Mas nós temos que agradecer ainda muito a Jesus Cristo, a Deus, que choveu bastante, nessa entrega de 2021 pra 2022, que esperamos que 2022 entregue de braço dado também pra 2023, 3, que seja a mesma coisa pra isso aqui continuar correndo a vida toda só disso aqui já tá correndo nessa data de hoje que já tem mais de 7 anos que no mês de agosto ninguém nem sonha ver uma gota de água aqui mês de junho já tinha secado e todos os anos pra trás, isso aqui já é uma benção galera, vamos embora tá com uma tarde, eu tenho que chegar em casa aí, só parei aqui mesmo, só pra mostrar pra vocês né registrar pra vocês uma realidade que a gente convive nos dias de hoje em questão de crise hídrica muitas vezes igualmente o pessoal fala, ah negócio de terra pra comprar terra não olha a água não, olha um posto esse exemplo, porque você tá vendo esse tanto de água aí, ó, seca que seca, ó esse ano aqui não secou mas 7 anos atrás, mês de junho mês de maio, tinha mais nada então como a chuva tá voltando as águas tá vindo, é isso que eu quero dizer pra você compra a terra sem olhar a água olha a terra a água se tiver melhor ainda se não tiver você busca ela nas profundezas nos rios subterrâneos beleza? então fica assim então galera dá seguimento no canal vamos pra luta aí e agradecer a Jesus Cristo primeiramente pela grande natureza linda maravilhosa observa as quedas da água as maretas quando a água tá escutando quando a água desça zoada aí, ó é sinal que a chuva tá pertinho pra nós aí mais cedo eu passei aqui parei aqui não tava barulhando assim, ó a água é um mistério se eu vim aqui meia noite aqui não barulha nadinha, nadinha e se eu não fazer um teste aí num outro vídeo quando eu tiver lá em casa pra dormir lá eu vou fazer esse teste pra vocês verem aí depois, beleza? se inscreve no canal se não for inscrito tamo junto abraço vamos né preservar que é o mais importante falou galera tchau tchau